Eu estou aqui com o William da Helping. William, fala um pouquinho para nós o que os moradores, o que as pessoas que vão contratar a Helping podem esperar dos seus serviços. Muito bom dia a todos, prazer em estar aqui nesse evento da Conase. A Helping é uma empresa que presta serviços de sindicância profissional, treinamentos, consultoria condominial. E os nossos clientes podem esperar da Helping uma prestação de serviços com muita qualidade, muita competência, muita dedicação, justamente para fazer com que os objetivos sejam atingidos, a redução de custos com responsabilidade exista, e que haja uma parceria muito forte entre condôminos e o síndico profissional da Helping.